E hoje a nossa cozinha do Ferreira é com a Maria. E ela tá aqui. Eu disse, Maria, o que você vai fazer hoje? Aí ela disse assim, Stefania, eu vou fazer um pãozinho. Pão. Amo pão, Maria. Ai, meu Deus. Você tá linda. Bom dia! Olha aí. Já vou mostrar meu look pra vocês, né, gente? Maria, toda vez quando a gente fala que vai fazer pão, as pessoas dizem assim, ah, é difícil. É difícil? Não. É só aprender a técnica, na verdade, né? Porque o pão, o detalhe do pão é você saber salvar a massa direitinho, deixar ele no tempo de descansar correto, uma primeira fermentação, uma segunda fermentação, depois de modelado e dá certo. Ó, gente, ela botou aqui o fermento biológico, né? Sim. O bom é que agora a gente encontra em diversos supermercados, né? Antigamente era só em loja de purificação. Agora já tem, já facilita aí pra você fazer também. Olha só, vem assim no saquinho, Maria? É, esse é o fermento biológico seco, instantâneo. Ele é muito, ele tem o fresco e tem o seco, tá? Mas o fresco, ele é mais difícil de encontrar. Esse seco aqui pra pão e pizza, né? Pão, pizza. Eu acho que eu vou até me arriscar a fazer uma outra pizza novamente. Isso, pode fazer. Tá certo, né, Maria? É, mais ou menos parecida que a sovagem da massa, viu? Amei, gente. Ó, bora compartilhar aí a receita com você de casa? Vamos lá? Já compartilha aí também, já manda pros amigos, pra todo mundo, que hoje é massa. É massa e é massa. Esse pãozinho, ele é um pãozinho que... Esse pãozinho é um pãozinho que pode chamar de pão delícia, ou pãozinho lú de mel, tá bom? Ah, é? Sim. Olha só, é pão doce, então? É, ele é um pão recheado com... Esse vai ser recheado com doce de leite, cobertura com coco, mas pode rechear com outros recheios, tá bom? Eu não quero. Eita, aí, ó, 150 gramas de ovos equivale a quê, Maria? É, mais ou menos uns 3 ovos grandes. 3 ovos, né? 60 gramas de gema. Que aí... É. Não entendi, Maria. É, pode... É, os ovos e só as gemas, é porque a receita é assim, tá bom? Ah, tá. Segue a receita, Stefania. 180 gramas de açúcar, 350 ml de leite, 5 ml de baunilha, né, o aroma. Sim, o aroma. Baunilhazinha aí. É, farinha de trigo, sal e margarina. E margarina. Tá bom. Bora lá. E você que já tá querendo aí fazer também em casa, já vai lá no nosso Instagram, já, é... Pega pra você a receita e vai seguir o passo a passo de hoje, porque a nossa Cozinha com Ferreira, assinada com a nossa chefe, Maria Silva. Cozinha com Ferreira. Supermercado de economia com qualidade. Tá aí a nossa chefe, Maria Silva, que assina a nossa Cozinha com Ferreira. Gente, você pode mandar também dica do que você quer ver aqui, né, Maria? Pode mandar dica. É que você ensina, tá? Maria faz aqui, você manda o que você quer aprender e a Maria compartilha aqui junto com você. Como que a gente começa, Maria? Essa receita a gente faz, é uma massa de pão doce, então ela tem um método indireto, que é quando a gente faz a esponja separada. Então, primeiramente, nós vamos fazer a esponja. A esponja? A esponja. É o mesmo método de panetone. Ah, é? Então, a gente faz aqui a esponja. Ah, Maria, assim, tu já tá me complicando. Eu, hein? A esponja é feita dessa forma. Ah, o trigo. Com leite, o trigo e o fermento. Ah. Então, nós vamos fazer essa esponja, deixar ela descansar ali por 20 minutos. Aham. E aí, depois é que a gente prepara a massa. Mas eu já tenho uma esponja pronta ali, tá? Ah, tá certo. Então, aqui, ó. Já já você mostra, né? Sim, fiz aqui a esponja, ela vai, vamos cobrir ela com filme. Desse jeito? Desse jeito. Ah, é? Sim, aí ela vai, ela vai fermentar, tá? Aqui ela vai fermentar. Gente, eu acho linda essas coisas, essa transformação, né? Aqui, ó, eu já tenho uma esponja pronta. Aqui só tem o trigo. Trigo. Fermento e leite. Olha só a esponja como fica. Aqui é a esponja. Quanto tempo tem que deixar, Maria? 20 minutos. 20 minutos, ele já fica no ponto. Tá bom. Ó, aí aqui, deixa eu só mostrar a textura dessa. Ó, como fica. Aqui ela já tá. Já tá o pão, praticamente. A esponjinha já feita. Calma que ainda tem que botar mais ingredientes, tá? Aí, pronto. Aí depois a gente já prepara a massa com essa esponja aí, tá bom? Então, calma aí, que já já eu volto, o pessoal de casa acompanhar. Ó, deixa eu voltar aqui pra cozinha. Maria, deixa eu ver. Cadê o esponja? Aqui é a esponja, tá? Olha aqui a esponja, gente, como ficou. Aí depois dela, Maria. Aí vamos fazer a preparação aqui. Ah, com mais trigo. Com mais trigo. Não, aqui é a minha esponja que eu vou usar na minha massa, tá bom? Ah, tá. Aí é que eu vou fazer a minha preparação. Essa preparação, você pode bater no liquidificador todos os ingredientes, ou você pode simplesmente fazer diretamente aqui, tá bom? Maria, então, no caso aqui, aqui não é a massa? Não, aqui é só a esponja que é o fermento. Maria, não consigo. Essa receita tá muito complicada pra eu, hein? É uma massa doce. É como se eu... É o mesmo processo de fazer panetone. A gente precisa fazer essa esponja separada, tá bom? Ah, tá. Entendi. Então, aqui eu vou fazer a minha preparação, a minha massa... Dois ovos. Adicionando duas gemas. Duas gemas. Aí é que é a minha... Meus ovos... 150 gramas de ovos, porque eu tenho que colocar mais gordura, então eu coloco mais duas gemas, tá bom? Entendi. Só a gema? Só a gema. Aí aqui... Aqui a margarina. A margarina. Pode ser manteiga, pode ser margarina. Importante que ela seja uma margarina boa, com 80%, mas gostosa, tá? Tá bom. A açúcar e o sal. A açúcar. Sempre tem que ter açúcar e sal, né, Maria? 7 gramas de sal aqui. Aí, Maria, mexe, 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 mexe. Cadê? Aí é esponja. Isso. Aí aqui eu já vou adicionar esponja. E nós vamos misturar. Um trabalho todo o tempo. Pra misturar tudo, Maria. Misturar tudo. Meu Deus. Aí aqui a gente vai levar pra bancada. Cadê o pão, Maria? Você trouxe feito? Trouxe pão. Trouxe? Vira mostrar pro pessoal de casa. Deixa eu mostrar. Olha só como fica aqui. Bora abrir aqui. Vamos abrir. Abre aí, Maria. Ó. Tá aqui o pãozinho. Ó. Fica assim, ó. Pãozinho maciozinho, né? Sim, fica bem macio. Fica bem fofinho. Bem fofinho. Nossa. Aí aqui, Stefania, a gente leva aqui. Aqui não tá com o recheio, né? Não, ele não tá. Vai rechear depois. Porque falta finalizar. Você só fez o pãozinho. Sim. Mas esse procedimento é o procedimento do pão normal, Maria? É, né? Não. Não, né? Aqui, como eu te falei, que é uma massa doce e tem... Fica um cheiro gostoso, gente. E tem a massa do pão salgado, né? A massa básica, que você pode fazer aí diversos tipos de pães. Esse aqui a gente faz pão doce. Ah, entendi. Bom, então essa é a massa pra pão doce. Pra pão doce. Gostei do cheiro. Diz que não pode cheirar, mas eu gosto de cheirar, que é pra saber como é. Ó, mostra aqui. Menino, mas fica grande. Cadê? Ó. Aqui, seu menino. Esse aqui, ó. Ó. Ou tô com vontade de colocar o dedo. Posso colar. Posso? É bom. Meu Deus, olha, gente. Tô passada. E é uma massa que você não precisa salvar tanto, tá? É uma massa que você sova aí de 5 a 7 minutos, já fica pronta. Essa aqui, ela é salvada e tem que botar pra descansar. Sim. É isso que eu tô falando. Sabe por que eu apertei? Porque faz um barulhinho. Por que o barulhinho, Maria? É porque ela tá cheia de bolhas de ar. Ah. Ela fica cheia de ar. É, você tá soltando. Gente, olha, a cozinha é mágica, né? Que coisa maravilhosa. Que lindo. Que lindo que é, né? É. Lindo demais. Ó, vamos aqui pra cozinha. Olha só o que eu já tava comendo aqui. O pãozinho, ó. Eu tô fazendo inveja. Ó o recheio do pão, gente. Olha como fica o recheio do pão. E agora a gente vai mostrar pra vocês aqui como fazer o recheio, finalizando, né, a nossa receita do dia. Bom, vamos mostrar, Maria, aqui como que a gente fez? Ó, aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui ele tá 20 gramas, tá gente? Parece que tá assado. Você faz aqui, você faz o boleamento dele. 20 gramas que fica esse pãozinho nesse tamanho, tá? E aqui... Fiquei curiosa pra saber como que você faz o furinho. A gente faz o furinho com a faca mesmo, aqui do ladinho, assim. Normal, ó. E aí você pega um bico, tem uns bico perlé que são ótimos. Aí é só você, ó, fazer isso aqui. Aí recheia. E recheia. Isso aqui já tá recheado, já tá bem cheio. Já tá até saindo. Quem que é esse recheadão? E aí você passa... A Maria não. Aí você vai aqui na cauda. Como é essa cauda, Maria? A cauda é leite de coco e leite condensado. Ah, por isso que fica o véu da noiva? É lua de mel. Lua de mel. É porque aqui a gente já vai direto pra lua de mel. Eu vou ver a lua de mel dessa, quem não quer? É, não pode ir mais não, senão pode ir mais. Ih, desplode. Eita, tchau. E depois passa no coco ralado. Passa o coco ralado. Ih, tá que lindo, gente. Gente, lembrando que nossas receitas a gente compartilha lá no nosso Instagram, tá bom? Arroba PGM, bom demais. Leblê Confeitaria, que é a nossa chefe Maria Silva. Onde ela apresenta todas as receitas e o passo a passo. Maria, um beijo. Até a próxima quarta. Meus amores, um beijo. Até amanhã. Eu espero por vocês. Até mais. Agora vamos provar o negócio. Ei!